E aí, galera! Caraca, legal, legal! Várias pessoas bonitas! O rapaz ali também, mas enfim, o aneiro veio. Obrigado, hein! Ó, todo mundo chega aí, aqui no front, no front, vem! Só chegar, vem que vem! Vou fazer um negócio, vou fazer um negócio e conto com vocês, vou fazer um negócio. Vai bem chegando, bem chegando. Caraca, que doideira! Ó! Mão direita! Subiu! Mão esquerda! Subiu! Vem! 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 Valeu, 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 tá bom! Tá bonito, vai! 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 Segura! Tá bom, segura aí, vou colocar uma música aqui pra vocês. Se esse rádio funcionar, vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Tá certo! Uma música, não, agora GO! Ouça tá barbando! Uma música interessante! A CASE! Go Dogs! Go Dogs! Go Dogs! I get those goosebumps every time I need that higher Throw that to the side I get those goosebumps every time When you're not around Throw that to the side I get those goosebumps every time I need that higher Throw that to the side I get those goosebumps every time When you're not around Throw that to the side